Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui o novo estádio do ICASA, a Arena Romeirão, que teve um investimento de mais de 80 milhões de reais e hoje é considerado o estádio no interior do Brasil mais moderno, que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. E além disso, as últimas atualizações que teve do estádio desde o seu anúncio, realmente que foi muito rápido, se você for ver, desde quando teve essa confirmação lá em 2019, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Antes de começarmos, se você gosta de conteúdos como esse, de projetos, de estádios e tudo mais, não esqueça aqui de deixar seu like e se inscrever aqui em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, e aqui já postamos diversos conteúdos como esse, que inclusive na tela final, vou deixar algumas outras sugestões para vocês. Onde esse projeto começou a partir de julho de 2019, quando foi publicado pela primeira vez, a intenção, no caso de ter essa reforma, do estádio do ICASA, que é mais conhecido, onde, junto com a parceria com o governo do Ceará, que teria lugar para mais de 16.400 pessoas, e enfim, no caso teria toda uma ampliação, principalmente das arquibancadas e a instalação de área de um shopping e a construção de nova estrutura, tanto para usuários com restaurantes, lanchonetes e banheiros, além de um estacionamento mais moderno, e também um espaço para a implementação do Museu do Futebol, e o prédio também teria todo um espaço de salas de administração, no caso para um funcionamento local, fora ainda uma oportunidade muito melhor, né, para os jogadores de trabalhar e tudo mais. E ao ganhar essa característica de estádio multiuso, ou seja, a Arena Romerão passou a ser, não só para o futebol, para o ICASA, mas também para outros eventos, que agora eu comento um pouco mais sobre isso, e que teria essa diversificação da ocupação do espaço público, que seria interessante, né, no caso até mesmo o superintendente da empresa, que construiu o estádio, falou o seguinte, vai servir não só mais para o futebol, mas também para shows, para missas e tudo mais, porque agora vai ser uma arena moderna e também multiuso. Então foi esse projeto lá em 2019, que já tinha então em julho daquele ano, tendo essa possibilidade de ser entregue o mais rápido possível, que na ocasião também teria toda essa modernização, quase que padrão FIFA, né, porque é uma torre de LED, incluindo ainda também camarotes, vestiários, cabine de imprensa e também dois telões para placares eletrônicos, que foi o que aconteceu, que eu deixei aqui esse projeto e vou mostrar algumas fotos de como ele ficou, né, depois disso. Bom, até deu uma matéria na época do site, né, da Prefeitura, no caso do Ceará, falando um pouco sobre essa reforma no estádio e a sua importância, porque hoje ele fica a quase 500km da capital, e no caso localizado na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e conta, sim, com um dos principais campos de futebol do interior do Nordeste, que desde 1970, quando foi inaugurado, né, o estádio Mauro Sampaio, o Romeirão já com 50 anos de história e ganha, então, no caso, toda essa reforma e tudo mais, que já estava merecendo, né, nos últimos anos, a Arena Romeirão agora, como mais ficou conhecida, que teve essa sua abertura no final de 2021 e a partir de jogos oficiais em março de 2022. E, assim, esse estádio que antes, o título de estádio mais moderno do interior, ficaria aí, no caso, na cidade do interior do Maranhão, de Imperatriz, pertence ao Frei Epifano, no caso, em Imperatriz, que tem, né, o estádio maranhense com uma capacidade para mais de 10 mil cadeiras, no caso, no interior do Maranhão, mas que agora o Romeirão assume esse posto, uma cidade aí no interior do Ceará, com mais de 270 mil habitantes, e teve um custo total, né, de investimento, de acordo com o próprio site, no caso do governo do Ceará, de 80 milhões de reais, onde, através do governo estadual e a Arena, né, para a construção desse estádio, que foi todo demolido, e a estrutura antiga, no caso, foi construída, né, do zero, que antes o estádio tinha uma capacidade para 7.800 pessoas, e agora, então, passando para ter, né, no caso, 16 mil, é uma ampliação bem relevante aí para a sua história. Bom, isso é uma questão interessante, porque, basicamente, o estado do Ceará se torna aí o primeiro do Brasil que tem, né, tanto um estádio na capital extremamente moderno, que é a respeito do Castelão, que nós já trouxemos um vídeo aqui falando do projeto de construção do estádio do próprio, do vovozão do Ceará, que eu falo também um pouco da Arena, quando terminar eu deixo na tela final para vocês, mas, além disso, no interior, em Juazeiro do Norte, tendo essa construção do estádio, que, sem dúvidas, né, acaba ficando bem interessante, principalmente para o Icasa, que é o time que sempre mandou os seus jogos no estádio, no Romeirão, e que poderia, né, voltar aos seus tempos melhores, porque, atualmente, está na segunda divisão do Campeonato Estadual, agora eu falo um pouco mais, mas alguns tempos, como, por exemplo, em 2013, que, por um ponto, né, não ficou, não conseguiu uma vaga de volta para a Série A de 2014, que poderia ter sido um feito histórico para o clube, e que, inclusive, logo depois, rendeu uma ação milionária, né, contra a CBF. Enfim, depois eu posso trazer um vídeo sobre isso também. Se eu já estiver gravado, se você estiver assistindo esse vídeo daqui uns 3, 4, 5 meses, eu posso ter deixado ele também na tela final. E, bom, deixei aqui também algumas matérias mostrando como que ficou a construção do estádio, que, igual eu falei no início do vídeo, teve que ser demolido, né, e construído do zero. Onde dá para ver nessa imagem aérea aqui, ó, em janeiro de 2020, que o cenário estava com 10% apenas das obras realizadas, incluindo, no caso, a extração do gramado, rebaixando também o campo, e a demolição da parte das arquibancadas, onde apenas um setor foi mantido. E, já passando da metade das obras, aqui, ó, no caso, um ano depois, em janeiro de 2021, chegando a 55%, no caso, os módulos das arquibancadas, os quatro lados já erguidos, e começando também a área dos camarotes, cabines de imprensa, além também de intervenções, né, na área interna de cada um dos setores. Para você ter uma ideia, teve, em média, 60 operários, e também mais de 300 no pico, né, das construções. E, ah, o que foi interessante é que, mesmo com a pandemia, não parou, né, você vê que a primeira foto, lá, em janeiro de 2020, para a segunda, em janeiro de 2021, mesmo com esse período, ainda assim, continuou com as reformas, o que foi importante, né, porque quando voltou tudo, basicamente, o Aliano Romerão já estava à disposição do público podendo, né, receber a sua capacidade máxima no estádio. Bom, foi inaugurado, então, em março de 2022, oficialmente, que teve um amistoso, né, no caso, entre jogadores, se não estiver enganado, jogadores da cidade, de Juazeiro do Norte, contra jogadores da capital cearense, e que, assim, foi um evento importante para a cidade, que, desde então, passou, né, a receber os jogos, principalmente do ICASA, que hoje está na segunda divisão do Campeonato Cearense, que não conseguiu acesso para a primeira divisão para 2024. Acabou sendo eliminado antes de conseguir esse acesso, e uma pena, né, porque poderia, então, já jogar a primeira divisão novamente, porque já jogou em 2022, mas, agora, para 2024, a primeira divisão no estádio Romerão, que, né, sem dúvidas, muito mais bonito do que era antes, e tendo uma capacidade maior para a torcida do ICASA. E vale lembrar, também, que o parque hoje, o Aliano Romerão, no caso, pode receber, também, outros eventos, como shows para a cidade, e, também, tem uma estrutura, hoje, que pode receber, inclusive, alguns jogos da Comebol, tá, por exemplo, jogos da fase de grupos, da Sul-Americana e, também, da Libertadores, porque tem, né, a capacidade e, também, toda a estrutura para receber essas partidas. O Ceará e o Fortaleza não mandaram nenhum jogo oficial, pelo menos pelo que eu vi aqui, no estádio ainda, acho que muito por conta dessa distância, né. Com certeza, se fosse um estádio, uma cidade vizinha ali, aí, poderia ter alguma partida ou outra, mas, se fosse uma cidade vizinha, seria complicado a construção do zero, porque já teria no Castelão, mas, de qualquer forma, ainda não mandou nenhum jogo oficial, porém, né, aí, tem as suas equipes, além do ICASA, o Guarani de Juazeiro, que são as duas equipes, né, que jogam no estádio Romerão. Ah, e uma curiosidade, também, é que a cidade de Juazeiro do Norte recebe, anualmente, mais de 2 milhões de visitantes, né, no caso, principalmente, movidos, aí, pela grande maioria, pela fé, e o município tem uma das maiores populações do interior do Nordeste, ocupando, então, o sétimo lugar. Então, no geral, a construção do estádio não foi bom apenas para os amantes do futebol, e também para o ICASA, o Guarani de Juazeiro, mas, também, para toda a população, que, sem dúvidas, né, acaba tendo uma praça aí para receber shows e tudo mais, e eventos, com uma capacidade bem interessante. Então, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que ficou bom o preço de 80 milhões de reais na construção desse estádio? Uma arena, né, realmente, bem moderna, para mais de 16 mil pessoas. Quero que você deixe aqui embaixo. Se você quiser conferir qual que é esse projeto aí do estádio do Ceará, clica aqui e confira uma arena aí que, no caso hoje, né, faz espaço junto ao seu centro de treinamentos, que poderia ser construída. Esse projeto lá fala também sobre o Castelão e o custo dele para a Copa do Mundo, e outras sugestões também de conteúdos aparecendo aqui na tela. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.